Então, vamos lá, meninas. O tamanho da toalha, ele é 35 centímetros por 80 centímetros. Esse é o tamanho da toalha padrão, em que nós usamos aqui na Ásia, né, na Tailândia, no Japão, para a maca de atendimento. Então, vamos lá, nós vamos iniciar fazendo esse rolinho, super charmoso, né, esse rolinho para você decorar a sua maca. Então, vamos lá, então, nós vamos dobrar ao meio, né, nós vamos iniciar dobrando a toalha ao meio, ó, ela vai ficar assim, dobrada ao meio. Aí, eu deixo ela mais ou menos assim, de quina, e vou dobrar as laterais, né, eu dobro as laterais, e ela fica nesse formato. A parte superior, gente, eu tenho que deixar igual os dois lados, como se fosse a ponta de um envelope, ó, a borda de um envelope. A parte de baixo, não importa o tamanho. Aí, nós vamos dobrar aqui ao meio, e ao mesmo tempo, eu já vou virar para o outro lado, ó. Eu virei do outro lado. E eu vou começar a enrolar. Eu enrolo. Aí, observe, gente, que ficou, ó, uma cavidadezinha aqui, e essa ponta. Então, eu vou encaixar a ponta nessa junção. Opa! Ok, encaixou. É porque tem que encaixar bem, ficar bem bonitinho, né? Então, foi encaixado, olha, assim é a maneira certa. E o que que eu faço? Eu venho aqui com uma florzinha e encaixo aqui. Olha, gente, que delicadeza, que bonitinho. Você pode fazer isso com as toalhas grandes também, né? Com as toalhas, com as toalhas grandes. A toalha de cobrir, né? A toalha de banho. E você pode fazer várias cores. Olha como fica lindo, né? Tenho certeza que suas clientes vão gostar. Então, vamos agora pro próximo, que eu vou ensinar vocês a fazerem o elefante. Então, eu preciso de uma toalha do mesmo tamanho, gente, pra fazer o elefante. Vou dobrar ao meio também. Dobro ao meio. E vou medir o meio da toalha, que vai dar aqui. Eu coloco meu dedo pra marcar e vou começar a enrolar. A partir da lateral até o centro. Seguro com a outra mão e enrolo o outro lado. Olha, eu enrolei. Ele ficou parecendo um jatinho, ó. Eu falo sempre pras meninas que fica parecendo um jatinho, né? Aí, eu enrolei. Aí, eu vou dobrar essa ponta aqui. E vou unir aqui embaixo. Por isso que eu preciso agora de um clipe. Né? Eu vou unir aqui com o clipe. Aqui, ok? Pra não escapar, né, gente? Ó. Aí, eu vou pegar e vou dobrar, dobrar, dobrar. Enrolar, né? Dobrar, né, gente? Desculpa. Enrolar essa ponta. Soltei. Abri aqui. E ficou a carinha do elefante. Olha que lindo. Como eu uso elefante? Eu gosto de deixar ele assim na maca, gente. Eu deixo ele aqui, né? Você pode, inclusive, colocar uma florzinha aqui, ó, na lateral. Eu utilizo ele, às vezes, você pode colocar o potinho do creme do lado, colocar uma colherinha aqui de apoio, né? Na tromba do elefante. Bem bonitinho, né? Eu tiro também. Tudo bem? Eu estou markando também. Olha que lindo, né? Eu sei. Obrigado.